Caros colegas e colegas, é com muita satisfação que eu estou aqui realmente na presença de vocês para lhes agradecer a adesão que vocês tiveram ao Airbook. Fico muito feliz porque desde o início da minha carreira eu prestei trabalhos voluntários à classe profissional, com conselho de psicologia, com sindicato, com formação do curso de psicologia de UFC e tantas outras coisas e agora realmente nós estamos começando uma era digital do Airbook e essa perspectiva de vocês estarem conosco nisso muito nos agrada e deixa feliz porque o nosso objetivo é trabalhar pela classe profissional sempre no esclarecimento e no engrandecimento dela. Por favor, vocês avisem aos colegas, digam para eles terem acesso às informações também para a gente universalizar as informações dos nossos conselhos, da nossa profissão. Obrigada!